Vamos lá galera, questão de administração de materiais CESP 2016 DPU, agente administrativo A respeito da classificação A respeito da classificação de materiais Julgue o item Classificar materiais é um ato De agrupá-los Segundo a forma Dimensão Peso Tipo Respeitando a sua natureza E eliminando-se Qualquer confusão Galera, questão tranquila Caiu aqui no DPU 2016 Então o que ele está falando aqui? Classificar materiais é um ato de agrupá-los Segundo sua forma, dimensão, peso e o tipo Respeitando a sua natureza E eliminando-se qualquer confusão A questão está correta galera É a mesma coisa que acontece em nossa casa Quando você faz compras, por exemplo, você separa alimentos perecíveis de alimentos não perecíveis Então isso é um tipo de classificação de material A mesma coisa acontece nas empresas que estão a dimensão, o peso, o tipo Se o material é frágil, se o material é frágil, ele vai ser armazenado de uma determinada forma Vai ser movimentado de uma forma específica Se ele não é frágil, se ele é perecível Então a classificação de materiais é um ato de agrupá-los segundo a sua forma Isso mesmo A dimensão, ou seja, dependendo do tamanho É um jeito que tem que armazená-lo Ou seja, ele vai ser classificado de um jeito O seu peso, o tipo Respeitando a natureza Ou seja, a natureza do material E eliminando-se qualquer confusão Porque tem que ficar claro Que tipo de material é para poder armazená-lo Da maneira correta, movimentar-lo da maneira correta Então essa questão está correta gente